Renegado, nós é Sasuke Bitch me pede meu Sasuke Essa beat com noite, o meu Sasuke O meu Sasuke, eu tô Sasuke Impine me pede mil anos de morte Mil anos de sorte, mil anos de foda Crash de mil e mil, nuvens de sangue Tipo a Katsuki, só ando na moda Bate de frente com o clã Só ninja bandido, fogo em duas rodas Traz codengue, jutsu, bate forte 500 do perp, 2 litros de soda Pode dropar que eu mandei dropar Ela vê meu drop, meu drip se molha Mano, tá ligado que nós é ninja raro Se nós cola de bonde, é claro que te incomoda Vamos começar a batalha Esse é roda cultural Sou a elite caniquila, e poder da onde? Prodé do vila Ô, 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 ô Tá ligado, tá ligado, mas o que é? Agora eu vou mandando, é nessa fita aqui, aqui eu vou provisando Tá ligado, mano, que eu vou te matando É, tipo um suporte, mas fácil não, mano Que se eu não é sujeito, mano E aqui, mano, eu não tô no Hermione Eu vou te batendo, vai ser microcone, meu pai Para, que eu vou falando, tá ligado, que a rima é mágica É, tipo o Harry Potter, mas quando eu vou arrumando Porque eu vou te falar, mano, é mágica Oh, não dá pra ter isso, mano, é compromisso Pode parar Você é branco, meu mano, não entende Você fazia sempre a força Não lava a louça em casa, sua mãe ainda grita Vem cá de avalouço Então no meu mano, até não pode ir, mas só quer Quando o W tá fazendo essa parada, meu amigo Você sabe que não vai dar fé É, até atenta, mano, mas eu sei que nessa casa Você ouve que te pega O seu radinho, o tag é sua mãe, você grita, mãe Fala de ano Não, você tá sentando uma lava lente E o W tá sentando, eu vou fazer esse pistole Mais pesado na batida, só que eu conto certinho Certamente Acaba ela, porque eu não gosto de sentar Acaba ela, acabou a bateria Uou, 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 uou Cê falou de, vem cá, Jerry Só que aqui o foco é outro e agora eu não brinco Aqui não é Jerry, é tipo final de perdas Esse cara é feio o caralho, parece o parent morrinho Aqui eu vou progando agora, aqui eu vou progando agora Que você é muito lindido Não é parent, é tipo espião Só que aqui na roda o seu talento vem se mentir O problema não é esse mano É que quando eu faço a luta eu sempre sou esperto Não importa eu ser o pé ou ele tô rico É que eu sou um espião E todo plano que eu faço sempre dá certo Ai, o que que é isso? Esse é o treinamento Pois o cara vem treinado da favela Não adianta você vir querer meu mano Com aquelas decoradas Com os manos que você manda quando é pela Claro que sempre dá certo Porque quando tá vindo já chega Agora em capa Jerry Perry faz tudo escondido Faz os planos e não bota sua cara, tapa Porra, sabe o meu problema tá ligado? Oh, mano aqui é essa resposta Ei, a questão falhando depois que eu ia lá te ouvir E mano, não vou Não vou funcionar pra você Sabe como isso funciona? Encaixando sempre nessa batida Deus também faz os seus planos calado Mesmo assim ele salvou tua vida Ai, então menor nunca fala O que você não sabe pra responder O problema é que eu falo de desenho Mas eu trago ideologia quando eu tenho Dá pra ter que gravar um CD Oh, mano Só que agora na rima aqui se assemelhe Ele faz os planos dele calado Não, não Culpa nem minha que você não escuta ele Porra, tá ligado que eu vou chegando agora Que quando eu morro eu morro aqui é com calma Ei, cê falou que deu Eu sou de plano calado Nada a ver, eu escuto ele com minha alma Cada um escuta a voz Cada um escuta a voz de Deus do jeito Então se tu quer me julgar faça você Já que você é tão perfeito Só que minozinho o problema não é pra isso É que agora eu faço sempre compromisso Então pra mim nunca mais dica a tarde Eu ouço a voz de Deus E é da Fátima Bernardi Certo Dá barulho pra batalha aí Barulho para cima do Tavi Barulho para cima do W Ajuda a nós Mãos para o Tavi Mãos para o Tavi Rapidão Abaixa Mãos para o W É isso Tavi Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Vem 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 Basta ele. Basta ele. Basta ele. Basta ele. Basta ele. Cuidado com direitos autorais. Essa jovem na aldeia, mano, então melhor cuidar. Não adianta você ir ficar de canto pro seu canto. Se quando tiver no canto, cê nunca vai encantar. Aê! Cê sabe o que é isso, meu amigo? Que eu faço na batida, pois o W é singelo. O problema não é você querer chegar e pagar aqui de MC. É pagar de MC e finge que é o sete belo. Cuidado com direitos autorais. Eu encaixo agora aqui no beat. Ei, rapaziada, meu que vem. Cê tá fagiando esse cabelo, ele tá ruim. Aê! 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 Aê!